Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Bernardo Rossi para fazer leitura da ata da sessão anterior. Minha presidente, só para elogiar a senhora mais uma vez, dizer que V. Exª está presidindo essa casa com muita maestria. Obrigada. A ata reflete com exatidão o ocorrido na primeira sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 25 minutos, encerrou suas 16 horas e 8 minutos. Lida a ata. Lida e aprovada a ata. Passa o expediente inicial com o primeiro orador escrito, o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, senhores deputados presentes, deputado Bernardo Rossi, deputado Flávio Serafini, estávamos reunidos sob a presidência da deputada Marta Rocha na Comissão Permanente dos Servidores Públicos, exatamente discutindo um calendário. O som está metálico demais, viu, deputado? Não sei o que está vendo, está tão metálico. Pessoal do som, por favor. Eu estou me achando aqui que a minha voz é a voz de um robô da internet, de tão metálico que está. Mas estávamos lá reunindo, discutindo, teve um calendário sobre a questão dos concursos públicos, que se arrastam há décadas e, muitas vezes, não se conclui chamando todos aqueles que foram aprovados. Dito isso, também conversamos um pouco sobre o tema, deputado Flávio Serafini, que eu vou tocar nesse momento. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Por via de consequência, amanhã é 1º de março. data importante, deputado Bernardo Rossi, para a cidade do Rio de Janeiro, porque é o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 1º de março. Mas amanhã também é a data que expira, segundo a lei que eu sou um dos autores, para que o governador conceda aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo a reposição salarial de 6,5%, que deriva de uma lei aprovada por essa casa e sancionada pelo governador, que decidiu fazer a reposição salarial dos servidores públicos de todos os poderes, ativos e inativos e pensionistas, no período de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. E no texto daquela lei ficou assentado que a ordem de grandeza dessa reposição era 32%. E que isso seria um pago, essa reposição seria paga em três parcelas. A primeira parcela, de 50%, de 32%, que dá aproximadamente 16%, seria pago até o último dia de fevereiro do ano de 2022. E assim ocorreu. A segunda parcela, de aproximadamente 6,5%, seria paga até o dia de hoje, que a lei está escrita ao terminar o primeiro bimestre de cada ano. Então, o primeiro bimestre de 2023 termina hoje. Então, hoje, o governador deveria ter dado a ordem de pagamento para a reposição dos 6,5% para os membros do poder executivo. E, no segundo bimestre de 2024, 16 mais 6,5%, mas é um sobre o outro, o que der de diferença para os 32%. E aí vem a questão fundamental. Os chefes dos poderes, exceptuando o governador, ao ler a lei, entenderam que isso é um direito adquirido e que cada poder, tendo recursos, ele decide se paga. Então, o poder judiciário foi o primeiro que se manifestou e já providenciou a reposição. E, em seguida, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, etc. Então, todos os poderes, com exceção do poder executivo, efetuaram a reposição. Só falta o poder executivo. Mas aí alguém pode dizer o seguinte, bom, mas e a inflação de 22, de 5,79, que o governador mandou uma lei para essa casa e nós aprovamos. Isso já fazia parte da lei original, que dizia o seguinte, que, após a reposição, isto é, a contar de 2022, caso a receita corrente líquida do ano de 22 fosse maior que a receita corrente líquida de 21, mais a correção da inflação, poderia-se pagar a reposição salarial do ano. E, comparando as receitas correntes líquidas de 22, de 21, somada à inflação e cotejada com a receita corrente líquida de 22, a receita corrente líquida de 22 é maior que a de 21, mesmo com a adição da inflação. Se a inflação foi 5,79, essa diferença está acima de 8. Então, todas as condições legais foram cumpridas. Então, o que o governador pagou foi a reposição salarial de 22. Ele falta pagar a segunda parcela da reposição salarial de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21. E o conjunto dos funcionários, do executivo, ativos, inativos e pensionistas, anseio por essa decisão. Então, espero que isso venha a acontecer nas próximas horas. E estamos, ao mesmo tempo, nos pronunciando sobre essa matéria, porque é para cumprir uma lei aprovada por essa crasa, e, volto a dizer, mediante um grande acordo e sancionada pelo governador. E o próprio governador, publicamente, já tinha assumido que iria cumprir rigorosamente o que está no texto legal. Então, estamos nessa ansiedade e, ao mesmo tempo, efetuando essa cobrança. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Nossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Lembrando que o nosso querido decano, Luiz Paulo, não fez uso dos dez minutos. Restaram ainda três minutos. Boa tarde, deputados aqui presentes, deputada, presidenta, e a todos aqueles que nos assistem na TV Alerj. Eu venho à tribuna no dia de hoje reiterar que o Estado do Rio de Janeiro, hoje, é o Estado que paga o pior salário entre todos os Estados do Brasil aos seus profissionais de educação. Eu cito esse exemplo dos profissionais de educação para começar a falar da covardia que é o governo do Estado descumprir um acordo firmado nessa Casa e consolidado na Lei 9.436 de 2021 e interromper o processo de recomposição salarial das perdas inflacionárias acumuladas pelos servidores do Estado do Rio de Janeiro. É importante destacar. A gente não está aqui, nesse momento, defendendo aumento para os servidores, o que seria justo para muitos deles. Nós estamos aqui defendendo recomposição de perdas salariais. que é desde 2014 foi mais de 60% de inflação. Só que foi menos de 20% de recomposição salarial. E a maior parte dessa recomposição salarial, ao redor de 13%, ela só se deu com a aprovação da Lei 9.436. Como explicou aqui o deputado Luiz Paulo, essa lei fez um recorte de 2017 em diante e propôs um calendário de recomposição parcial das perdas acumuladas com os servidores. Embora essas perdas viessem desde 2014, a Lei 9.436 fez um recorte de 2017 e escalonou 13% no final do ano de 2021, 6,5% no final de 2022, início de 2023, e a expectativa de 6,5% no final de 2023, início de 2024. Mais a inflação desses períodos, que ao se sucederem, se acumulariam as perdas que os servidores já tinham. O que o governador do Estado do Rio de Janeiro fez no final de 2022? Ele enviou para cá uma mensagem concedendo uma recomposição de 5,9%. A gente não sabe exatamente de onde veio aquele número mágico, porque ela não representa nem o que estava na Lei 9.436 e nem a inflação daquele ano. Ela pega ali um período um pouco diferente, algum arranjo que o governador fez. Com isso, ele descumpre o acordado com os servidores e não dá sequer a recomposição pretérico, que já estava combinado dos 6,5%. Ele conseguiu retirar 10% dos 6,5%, dando 5,9%. 10% de 6,5% dá ao redor de 0,6%. Então, o que o governador do Estado do Rio de Janeiro faz é aprofundar o processo de empobrecimento dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente inaceitável. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2022 cresceu com relação ao 2021, inclusive levando em conta a inflação. Isso era condição para que o acordo fosse cumprido. O que o presidente do TJ fez? Cumpriu o acordo. O que o antigo presidente da Assembleia Legislativa fez? Cumpriu o acordo. O que o presidente do Tribunal de Contas do Estado fez? Cumpriu o acordo. O que o procurador-geral de Justiça fez? Cumpriu o acordo. O que o defensor público-geral do Estado, gozando da sua autonomia, faz? Cumpriu o acordo. O que Cláudio Castro faz? Descumpriu o acordo. É inaceitável que a gente termine o dia de hoje sem um posicionamento do governo. Foi fechado um acordo, o governador atravessou as eleições reivindicando esse acordo, se reelegeu e agora descumpre esse acordo sem dizer o porquê. Porque as condições que estavam na lei eram condições de que tinha que haver crescimento de arrecadação. Tinha que ter condições para o governo pagar. As condições orçamentárias foram alcançadas e mesmo assim o governo não pagou. Eu destaco que essas condições foram alcançadas mesmo no ano em que o governo queimou dinheiro em esquemas como a gente viu no Cperge, em esquemas que a gente viu com contratação de funcionários sem nenhum critério. A arrecadação no Estado do Rio de Janeiro cresceu. Os servidores do Estado do Rio de Janeiro merecem ser valorizados. Os servidores do Estado do Rio de Janeiro não merecem continuar sendo servidores dentre as diferentes categorias que recebem que recebem os salários mais baixos dentre os servidores estaduais no Brasil inteiro. Eu quero destacar para quem nos assiste de casa que existem várias categorias de servidores públicos no Estado do Rio de Janeiro que não recebem sequer um salário mínimo. Existem várias categorias, deputado, na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, na assistência social, diversas categorias de servidores que não recebem sequer um salário mínimo. É contra esses servidores que o governador está se virando quando não cumpre o acordado. Então, quero dizer que hoje a gente está aqui no plenário para dizer o seguinte, não esqueceremos, não deixaremos passar em branco essa covardia que está para se confirmar. Aliás, é um desrespeito com o conjunto dos servidores, um desrespeito com o parlamento que a gente chegue nesse último dia previsto na lei 9.436 de 2021 para ser concedido essa segunda parte da recomposição das perdas e o governador não tenha ainda esclarecido qual é a sua posição. Eu pergunto ao governador Cláudio Castro vai dar ou não vai dar? Se não vai dar, não vai dar por quê? Qual é a justificativa? Os servidores do Estado do Rio de Janeiro, o parlamento do Estado do Rio de Janeiro, os demais chefes dos poderes não merecem uma justificativa do governador, foi um acordo firmado no âmbito do Estado. A pessoa em casa pode estar assistindo a TV Alerja e perguntando ah, mas e o regime de recuperação fiscal? O regime de recuperação fiscal já assimilou essa legislação e ele não vale só para o Poder Executivo, ele vale para o Estado. então o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, todo mundo entendeu que essa legislação em vigor é válida, está consolidada, não fere o regime de recuperação fiscal, agora só o governador que tem na sua carteira de servidores, servidores que recebem menos de um salário mínimo, é que entende que não pode dar, que não vai dar, a gente não sabe nem o porquê dele não querer dar, então chega de covardia com os servidores, chega de falta de transparência e de diálogo, governador, respeite o combinado, cumpra a lei 9.436 e ajude a recompor uma pequena parte das perdas salariais acumuladas pelos servidores nesses últimos anos. Eu quero destacar nesse período os aposentados do INSS, nesse período o salário mínimo no Brasil aumentou mais de 60%. Os servidores tiveram recomposições de perdas abaixo de 20%. Então, a gente ainda está falando de servidores que têm perdas que ultrapassam os 40%. O que a gente está cobrando nesse momento é 6,5%. É o que foi combinado, é o que foi acordado, é o que foi cumprido pelos demais chefes de poderes e órgãos autônomos do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente está cobrando do governo é que ele honre a palavra e não deixe os servidores do Estado do Rio de Janeiro no péssimo lugar de serem os servidores que recebem salários mais baixos no nosso país. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Bernardo Rossi. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Presidente, uma boa tarde. Cumprimentar os deputados Flávio Serafini, deputado Luiz Paulo. Bom, o que me traz hoje aqui a essa tribuna, minha presidenta, é dizer que o que aconteceu nesse carnaval na região serrana e não só na região serrana, no interior do Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Areal, São José, Teresópolis, Três Rios e outras localidades é inadmissível em relação ao que a concessionária Enel vem fazendo com o Estado do Rio de Janeiro. Eu estou propondo aqui uma convocação para uma audiência pública para dar voz a esses moradores e não só dar voz, fortalecer a cobrança e ao mesmo tempo juntar essas pessoas que tiveram seus prejuízos, empresários, moradores, turistas, pessoas com doenças crônicas que perderam seus medicamentos, pessoas que perderam seus alimentos, pontos. Essas regiões, essa região, minha presidenta, chegou a ficar 80 horas sem luz e sem simplesmente uma sinalização dessa concessionária Enel. Ela diz que tem um plano de contingência. Bom, não funciona. Ela parece que só trabalha nesse período e muito mal. uma demora enorme em atender aos chamados e resolver os problemas. Essa concessionária tinha que trabalhar o ano inteiro fazendo a poda das árvores, trocando as fiações antigas por novas fiações. Então, o que eu estou querendo assumir o compromisso aqui, primeiro que nós já tivemos CPIs relacionadas a essas concessionárias, foram diversas propostas, teve acionamento do Ministério Público, foi proposto aqui um, bom, meu deputado, foi proposto aqui um tribunal especializado por essa área, pela enxurrada de reclamações. Então, eu vou aqui pegar essas propostas, pedir o apoio de deputados que fizeram parte dessa CPI para fazer que essas propostas andem e que realmente vão à frente esses pedidos, essas leis que não só fiquem simplesmente numa multa, a gente tem que cobrar a Genersa também, que a Genersa exerça seu papel em relação a essa concessionária. Então, que a gente, ela só vai sentir quando sentir no bolso. Então, quando tivermos leis aqui mais duras, mais rígidas, quando tivermos aqui cobranças que realmente ela pague pelo prejuízo que ela deu. Você imagina um restaurante que teve 80 horas sem luz. Você imagina uma pousada, uma pessoa que tem doença crônica, uma pessoa que tem um idoso que precisa de um equipamento, de um respirador. Então, senhores deputados, eu peço aqui o apoio de vocês, não só para essa audiência pública, mas que essa casa seja dura contra essa concessionária que vem lesando o povo do estado do Rio de Janeiro e, em especial, a região serrana. Isso não aconteceu só no primeiro distrito, não. Isso aconteceu também na área rural de Teresópolis, de Friburgo, de Petrópolis. Área rural é essa que precisa muito, como todas as famílias precisam de um serviço essencial, estamos falando de energia elétrica. Estamos em 2023, estamos aqui reclamando de queda de luz por dias, por horas. Então, estou aqui falando de uma coisa básica, mas que influencia muito no dia a dia das famílias do estado do Rio de Janeiro. Contem comigo, eu vou continuar brigando, lutando para que essa concessionária faça a sua obrigação e que essa casa, vendo que essa concessionária não fez o dever de casa e não está cumprindo com o seu contrato, que faça o dever de casa até que tenha uma nova licitação, até que caia essa concessão e que faça uma licitação para que esteja aberta para uma empresa séria e que cumpra o seu papel. Ninguém está pedindo nada mais, nada menos do que esteja ali no contrato e uma das partes do contrato é o pronto atendimento, é que a coisa funcione. Então, conte comigo, senhores deputados, e essa audiência pública vai ser muito importante para dar voz e para também que seja pago o prejuízo que essas pessoas tiveram nesse último carnaval e isso vem acontecendo infelizmente em todo o verão. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. não havendo mais oradores inscritos à presidência, suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. a sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.